Muito bem, o que me traz aqui hoje é passar-vos um bocado a mensagem do que é que é importante para uma empresa, nomeadamente mais ao nível do controle do suporte financeiro. Eu se calhar deixaria aqui as ferramentas que eu considero mais importantes para fazer uma boa gestão financeira. A primeira será ao nível da auditoria interna, portanto ter um bom controle da auditoria, fazer uma boa auditoria, depois ao nível dos fluxos de caixa, ter o controle dos fluxos de caixa, o controle de custos, os retornos do investimento em marketing e cada vez mais estamos a falar em algumas tecnologias, temos que pensar que os investimentos que fazemos em marketing são importantes e pronto, acho que é isto. Muito obrigada.